Todo mundo sabe que para ganhar muito dinheiro e crescer na vida, você tem que ser visionário. E foi pensando nisso que em 2022, todo o dinheiro arrecadado durante todo o ano, eu fiz um investimento totalmente diferente, onde ninguém pensou em investir. Pois é, gente, eu investi em lenhas, madeira, eu investi em pedaços de madeira. Ninguém nunca pensou em investir em madeiras. E todo esse investimento que eu fiz em 2022, já está na Bolsa de Valores. E sabe qual é a melhor notícia disso? É que agora em 2023, você já pode investir na Bolsa de Valores, no ativo lenha. A sigla é BRLA de lenha 2023. E você pode ganhar muito dinheiro comprando um ativo da minha empresa de lenha, e ganhando muito dinheiro agora em 2023. Pronto, a propaganda está feita. Agora, que barulho dá pega, velho? A propaganda está feita. Agora é só montar um curso, e colocar os Digital Influencer para vender, Hotmart, e ganhar muito dinheiro. Esses bens estão comprando um curso de como ficar rico com lenha. Olha o barulho aí, rapaz. Oxi! Oxi!